A coleção Primavera Verão foi lançada nesta quarta-feira. Para o segundo evento de moda do shopping estava confirmada a participação do ator Humberto Martins, o Ramiro Cadore de Caminho das Índias. Em função das gravações, o Global não pôde comparecer. Em seu lugar, foi escalado o ator Maurício Matar. Na verdade, nós recebemos a notícia durante o feriado. Nós ficamos desde sábado e domingo tentando ver quem que nós substituiríamos. Nós tentamos alguém, de repente, dentro do próprio núcleo da novela, Caminho das Índias, a gente estava tentando o Vitor Fasano, e outros nomes, mas infelizmente eles estão todos trancados dentro do Projac e realmente a Globo não liberou ninguém. Aí nós buscamos alguém que ficasse dentro da mesma expectativa, mas assim com um curto espaço de tempo e com a disponibilidade fica um pouco difícil. Aí nós conseguimos fechar com o Maurício Matar, representando o Humberto Martins. Eles são amigos, enfim, vai sair representando muito bem. O público estava atento às tendências apresentadas no desfile. Mas quando Maurício Matar surgiu na passarela, a plateia não se conteve, nem ele mesmo. Durante suas entradas, brincou, tirou fotos, distribuiu doces e flores. Em entrevista coletiva à imprensa, Matar falou sobre sua carreira, que já completa 30 anos. Olha, na verdade, eu estou fazendo uma alhação, estou adorando fazer uma alhação, porque eu estou falando para um público, já que você tocou em Rock Santeiro, um público que cresceu e hoje em dia tem filhos da mesma idade dos meus, que não acompanharam, né? Essa geração não acompanhou, então estão podendo acompanhar. Então, de repente, está sentado com o pai e com a mãe e fala assim, poxa pai, que bacana esse cara aí, voltou a mãe, estou adorando esse cara aí. E a filha antes de você nascer, eu já curtia ele há tempos e tal, você nem sonhava nascer. Então, tem esse barato de renovar a imagem com uma geração nova. E eu estou fazendo 30 anos de carreira, completei em outubro do ano passado. E agora estou gravando um CD, que é o nono de carreira, e um DVD, que vai contar um pouquinho de tudo, meio documentário, com show, com a direção do Roberto Talma. Eu pretendo lançar daqui a três meses, no máximo. É no palco, na música, que tu te realizas mais agora? Ah, sempre, sempre no palco, na música, na televisão, onde estiver, gravando, eu quero estar. Você é ator, cantor, modelo, agora na Passarada, que descontração é essa com o público? Modelo não, tentei brincar ali com o público só. Como é estar na Serra Gaúcha, esse frio? Gostou das roupas que desfilou? Amei, amei, ganhei uns de presentes, estou levando, amo frio. Eu morei na Europa durante um ano e meio, e o que eu mais gostava era o clima. Então, quando foi ficando mais frio, fui subindo mais a serra, fui gostando mais. Só que agora fiquei com calor, né? Desi escada, subi escada, desi escada, fiquei com calor. Qual que é o estilo do Maurício Matar? O meu despojado, sempre. Camaleônico. Como o próprio Maurício Matar se definiu, a maioria dos seus looks eram despojados, o deixando bem à vontade. Deu para perceber na sua última participação, onde vestia terno e gravata, que estava deslocado. Até brincou que a gravata o estava sufocando. O sucesso com as mulheres também não é segredo para ninguém. Em sua lista está Angélica, Débora Seco e Paola de Oliveira. Quando questionado sobre sua fama de namorador, Maurício tentou justificar. Na verdade, a gente sempre namora. O artista fica sempre exposto. Então, parece que a gente tem essa fama de ser namorador, mas eu sempre fico... Quando eu namoro, eu namoro muito tempo. Eu gosto de namorar. Sempre gosto de estar junto com alguém. Gosto de ir, mas gosto de voltar para alguém. Liga bem com esse assédio do público? Gosta? Amo. Ah, senão eu não seria artista. Escolhi a profissão certa. Quero tentar sempre estar presente na vida das pessoas. Que tenham carinho por mim, que eu possa levar emoção, entendeu? E é muito gostoso você ver, como eu vi ali embaixo, uma menina na cadeira de rodas. Emocionada, entendeu? Com trabalhos que eu já posso ter feito, tanto na música, na televisão, ou no cinema. Então, isso é muito importante. Você tem uma responsabilidade muito grande com a profissão. Depois de uma olhação do DVD, onde mais a gente vai poder te ver? Se Deus quiser, enquanto o coração bater, sempre atuando na arte.